Então, Léo Carvalho, essa feijoada beneficente que deve ser realizada agora no próximo dia 9 é exatamente em prol do Centro de Recuperação Liberdade em Cristo. E para falar um pouco mais sobre esse evento, ao meu lado o pastor Luiz Marmelo, que é presidente da instituição. Pastor, é sem dúvida um evento muito importante para ajudar no trabalho realizado pela instituição, né? Com certeza. Esse evento vai ser de grande valia para a casa de recuperação Liberdade em Cristo. Agora, como esse evento deve ser desenvolvido agora no próximo dia 9, pastor? Ah, certo. Esse evento, Feijoada Beneficiente, ela será realizada aqui na Rua São Belgrano, 1308, nas dependências da Igreja Assembleia de Deus. Nós estaremos proporcionando uma feijoada, acompanhando um arroz branco, também uma farofa, e será simplesmente 15 reais e vai estar contribuindo para o Centro de Recuperação Liberdade em Cristo. Agora, quem quiser participar do evento, basta comprar os ingressos no momento do evento, é isso? Isso, no momento do evento, domingo próximo agora, dia 9, é o evento, né? 11h30, a gente vai estar entregando as Malmitex. Você pode estar procurando, nós na hora do evento, para acolher o seu ingresso, sua Malmita. Lembrando que é um evento extremamente aberto a toda a comunidade, todos podem participar, né, pastor? Isso, todos podem participar e nós estamos carentes da sua ajuda. Você é o nosso convidado especial para estar contribuindo e somando para resgatar uma vida do mundo das drogas. Isso, lembrando que manutenções estão sendo feitas na instituição e precisam desse apoio, né? Com certeza, nós precisamos de manter e dependemos da ajuda de cada um para estar nos ajudando. Isso, pastor. Fica à vontade para deixar um convite à comunidade para que todos participem dessa feijoada beneficente. Nós queremos convidar você que está nos assistindo, a população do município de Jataí, para estar conosco no próximo domingo, às 11h30 da manhã, na Igreja Assembleia de Deus do Salão Nobre. Nós estaremos realizando essa feijoada beneficente, estará acompanhando o arroz e feijão tropeiro. Você é o nosso convidado especial. Ajude a resgatar uma vida do mundo das drogas.